Pessoal do YouTube, vim marcar mais um vídeo. Hoje aqui eu estou ensinando como usar Extra Beezer, coisa mais fácil. Nós vamos vir aqui, Extra Beezer. Extra Beezer. Aqui é o caminho, tem um Wi-Fi. Carlos, João Pedro, Vinete, Andre Biles, que está pegando tudo esse Wi-Fi. Aí bora aqui, conectar em Wi-Fi. Aí aqui, qual rede que eu gosto mais é do Carlos. Do Carlos que eu gosto mais. Aí ainda vai ter que apertar bem aqui, Carlos. Aí conectando Wi-Fi, conectando só a rede, está conectando. Aí aqui, se você quiser apertar aqui, Ele tem uma sessão senha, uma sessão senha do vizinho. Carlos. Aí aqui, aperta aqui, conectado de novo. Aí conectado. Conectado o seu Wi-Fi. Agora conectado o seu Wi-Fi. Compartilha esse vídeo. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do YouTube.